As dificuldades do retorno escolar são apontadas pelo estudo e estão as preocupações dos pais de estudantes com relação à volta às aulas durante a pandemia. Seja com as medidas de proteção, a exposição dos estudantes ao vírus no trajeto de casa, para escola, entre outros. Para explicar essas questões, Tudo de Bom recebe a Denise Silva, ela que é psicóloga e neuropsicóloga clínica e já está aqui na nossa casa para bater esse papo com a gente. Bom dia, bem-vinda. Prazer em receber você. Bom dia. E a gente vai falar de um assunto polêmico, né? Porque assim, claro, para algumas instituições o retorno às aulas foi ontem, se eu não me engano, né? Dia 13. E para muitos, né? Para a grande maioria das escolas particulares do ensino infantil, começam agora na segunda-feira. Muitos pais estão preocupados em enviar os seus filhos para escola. Tanto é que as escolas, Denise, elas estão dando até a opção dos pais deixarem os filhos continuando com o ensino à distância, ou enviando, né? De maneira híbrida para a escola. Uma semana uma turma, outra semana outra turma. Como que a escola, ela deve se preparar para receber esses alunos que os pais optaram em voltar a estudar na sala de aula? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Realmente, tiveram algumas escolas que já retornaram agora no dia 3, né? Algumas escolas particulares. E com relação à questão da escola, o primeiro ponto é, tem pais que optaram por não deixarem os filhos retornarem à escola. E esse é um ponto que a escola precisa respeitar, né? A decisão dos pais. Porque, por conta mesmo de medidas de segurança, alguns pais estão preocupados porque não há vacinas, não existe remédio ainda. Então, isso a gente precisa respeitar, né? Agora, o ponto da questão é, como é que a escola vai receber esses alunos? Como que vai ser o acolhimento, né? Como que essa escola vai acolher essas pessoas, o corpo da escola, os professores, os alunos? Porque os professores vão precisar receber esses alunos, né? E como estão esses professores? Como eles estão preparados? Eles foram preparados antes para esse retorno, né? Eu acho que no momento é preciso existir o acolhimento para esses alunos que estão optando por retornar às aulas, né? E como que, Denise, assim, você pode dar uma dica, por exemplo, que o pai pode até sentir, né? Nesse retorno do filho para a escola. Como que seria esse acolhimento? Nesse momento, é se preocupar menos com a questão do conteudista, né? Ah, sim. Né? Porque já perderam praticamente o período todo, né? É, mais de um trimestre, né, gente? Foram mais de três meses. Isso, eu acho que já tem uns quatro, cinco meses, né? Então, algumas escolas podem estar preocupadas que... Com o conteúdo. Com o conteúdo. É o que de menos poderia se preocupar. Mas, em si, tentar fazer uma roda de conversa, né? Claro que estou com todas as medidas de segurança, obviamente, né? Mas fazer esse acolhimento de saber, perguntar como cada um está passando, como ele está se sentindo. Como está entendendo essa situação, né? Como que eles vivenciaram todos esses meses isolados, né? Se eles estão se sentindo inseguros. Porque, obviamente, tem muitas crianças que tinham ansiedade. Sim. Né? E desencadearam quem não teve, né? Então, esse momento é um momento de acolhimento. Acolhimento, né? De perguntar e se preocupar menos com a questão conteudista, que é o que de menos... Importa nesse momento. E, Denise, por exemplo, e esse diálogo dos pais com a escola? Porque as crianças, elas estão em fase de construção, né? Sim. Então, elas são muito influenciadas pelo meio, pelos pais. E a gente sabe que cada lar tem o seu estilo, né? Tem a sua rotina. Existem pais que são bem preocupados, né? São ansiosos também com relação à higienização do ambiente. Mas, bem bastante preocupados. E outros pais não. São mais tranquilos, conseguem enfrentar a pandemia de uma maneira mais tranquila. E isso pode ser passado ou não para a criança. Como que, por exemplo, os pais podem dialogar com a escola com relação ao comportamento do filho que foi desenvolvido no lar e talvez ele leve para a escola? Como, por exemplo, o toque, né? A higienização das mãos de 30 em 30 minutos, o uso da máscara. Como que pode ser esse diálogo sem prejudicar o relacionamento da família com a escola? Sim. A questão da família, escola, ela precisa ser mais fortalecida, né? Se antes não havia esse fortalecimento, é o que vai prevalecer agora, né? Porque alguns pais, eles têm essa dificuldade nessa relação da escola com a família. Principalmente que foi muito desgastado o relacionamento com relação ao lado financeiro das escolas particulares, né? Descuntos, cobrando valores integrais. Então, esse relacionamento foi muito desgastado com isso. E aí vem justamente essa parte da higiene, né? Do local. Então, os pais têm que maneirar, se adequar à escola ou a escola que tem que se adequar aos pais? Na questão, assim, no ponto de vista, eu percebo que a escola que tem que se posicionar é em relação à família. Por quê? Porque ali existe o luto, existem prejuízos financeiros da família, que isso deve ser levado em consideração. Algumas famílias vão optar por levar os filhos para a escola pela questão da socialização, que é algo muito importante para as crianças, né? E a questão do aprendizado também, né? E o X da questão é a questão de saúde mental dessas crianças que precisam prevalecer. No momento, é esse o ponto que nós temos que sempre observar, né, Denise? Sim, sim. Fortalecimento de escola e família, porque senão não tem como existir, né? Esse diálogo da escola, família. Muitos alunos vão estar ali, mesmo por questão de socialização, não vão estar com cabeça para a questão do aprendizado. E é importante também lembrar as famílias que não se preocupem se os filhos não tiverem tido o aprendizado, né, nas aulas online. O que vale é que naquele momento eles estiverem em aula online, né, mas que estiveram ali em socialização mesmo, que no online, mas tiveram socialização com os coleguinhas. Sim. Que é algo importante para a criança, ela precisa desse meio de socialização, né? E esse retorno com elas para a escola é mais por essa questão, não a preocupação conteudista. Entendi. Denise, e por exemplo, na escola? Eu não sei como que vão funcionar em algumas, né? Algumas, por exemplo, os alunos vão ficar só dentro da sala de aula. Como que fica, por exemplo, essa parte de socialização e espaços da escola? É importante o pai observar se o seu filho está ficando só dentro da sala de aula ou se ele está rodando pelas outras partes da escola, porque existem escolas que tem os parquinhos, tem a parte da lanchonete, do refeitório. Algumas escolas tem até um mini zoológico de bichinhos. É importante esses alunos continuarem frequentando de maneira, claro, observada, assistida, esses locais ou não, eles ficarem reclusos na sala de aula. Porque tem muitos pais inseguros, né? Então, se os pais optarem por dialogar com a escola, que querem estar participando disso, né? Dessa socialização, desse espaço de diálogo, que a escola dê essa abertura, que fica muito mais fácil, né? Da criança se sentir mais acolhida. Sim. Porque as crianças às vezes, poxa, já estava dentro de casa o tempo todo, né? Sim. Agora que aí, elas às vezes sentem falta do escorregador, sentem falta de lanchar fora da sala de aula, né? De ter aquele momento de brincadeira com coleguinha. Acho que é muito importante sempre esse diálogo, né? Mas assim, Jéssica, os pacientes que eu tenho atendido, né? Nessa questão de que eles estavam isolados e que os pais optaram para eles retornarem, eles estão muito felizes. Muito felizes. Porque faz muito tempo que eles não viam os coleguinhas, não tem o contato, né? Claro que a gente não vai ter esse momento de abraçar. E modificar isso para o diálogo. Eles estão muito felizes porque fazia muito tempo que não viam os coleguinhas, os professores. Isso faz parte desse momento deles para retorno de escola. E era até isso que eu ia abordar agora, para a gente já chegar no final do nosso bate-papo, com relação a esse turbilhão de sentimentos. Que todo mundo, né? Todo mundo vai estar, vai estar sentindo. A criança, a felicidade, ou não, né? De voltar para a sala de aula, né? Porque existem crianças que se adaptaram muito bem nas aulas online, ficar dentro de casa, né? Os pais que sentem aquela angústia, aquela insegurança, porque a criança ainda não tem muita noção do que está acontecendo, né? Principalmente da educação, do ensino infantil. A escola, os professores, o time de professores que também passaram pelo momento de isolamento. Como que a gente vai lidando, então, Denise, com esse turbilhão de sentimentos que vai ter nesse retorno da volta às aulas? O acolhimento da escola, né? O X, a questão é, são as emoções, são o turbilhão de emoções. E a escola precisa respeitar, né? Se a família decidir que os filhos não devem ou optarem para não retornar, é um desejo da família e a escola precisa respeitar. Ou seja, nesse momento, a família não se sente segura, né? Ou talvez o filho esteja com medo de não retornar, não se sentir seguro. E tudo bem, não tem problema, né? Não é essa questão no momento. Mas, assim, de acolher, né? E o momento que as famílias optarem por desejarem que os filhos voltem e retornem às escolas, é acolhimento, né? Trabalhar essas emoções, perguntar como eles estão se sentindo. Isso, ao longo do tempo, né? Isso é novo para eles. A gente está vivendo um novo normal, né? Então, para eles, eles vão precisar desse acolhimento, né? De conversar, de saber como eles estão, de como eles passaram, o que eles pensam daqui para frente. E tudo bem se a família optar por não retornar. Não retornar. Denise, e quando, para a gente agora, de fato, chegar no final do nosso bate-papo, quando que eu percebo que o meu filho, ele precisa de um acompanhamento, de um especialista, porque ele não conseguiu se adaptar? Quando que o pai vai ter aquele start que, opa, aqui eu não consigo mais dar o suporte, nem a escola, a gente precisa de um psicólogo infantil, por exemplo. Dentro do contexto do que a gente está vivenciando, pandemia, isolamento social, vai existir o medo, vai existir a ansiedade dessas crianças, né? O medo é uma emoção que a gente precisa estar conosco, assim como a ansiedade também. Mas se você percebe no seu filho que esses sentimentos, essas emoções, elas estão prolongadas, né? Sei lá, dois meses, três meses, ele não consegue se socializar ali com a família, com os coleguinhas mesmo em aula online, precisa estar em alerta. Se ele não quer fazer as atividades, se ele não quer se alimentar, se ele não consegue dormir direito, um ponto muito importante, por mais de dois, três meses, procure, busque ajuda urgente, porque senão ele pode desencadear problemas maiores lá na frente. Denise, eu agradeço muito a sua participação. Obrigada mais uma vez. Tenho certeza que nós tiramos todas as nossas dúvidas. E se você, papai ou mãe, continuar com dúvida, as pessoas podem te achar na rede social, né, Denise? Sim, sim. Meu Instagram é Criar Psicologia Infantil, né? Lá tem os conteúdos que eu posto, né, de assuntos muito importantes para os papais, para as mamães. E lá tem todos os meus contatos e sintam-se à vontade. Ah, bom. Muito obrigada. Obrigada. Iago, eu já dei uma dica daqui com a Denise, agora você tem outra daí, né?